Hoje você vai ouvir histórias de quem não tem medo de se arriscar. Quem será ele e o que tem para ensinar? Até a curiosidade? Fica aí, está no ar o Educação! Eu vou conversar com o ator, diretor e produtor Igor Cotrim. Muito bem-vindo, Igor. Um prazer receber você aqui no Educação. Obrigado, gente. Obrigado. Meus irmãos, obrigado por me receberem. Muito contente de estar com vocês. Igor, vamos começar. Você tem uma irmã gêmea, é isso? Como é que foi a criação de vocês? Como é que era ter uma irmã gêmea, mas de outro sexo, numa outra convivência, outro contexto? Geralmente, a gente escuta muito casos de gêmeos idênticos, não é isso? A gente é casal, né? Já tem, pelo menos, a primeira coisa, aquele bom gosto, aquela boa educação da minha mãe de não colocar Flávio e Flávio, Márcio e Márcia, é Caroline e diferentes. Não tem nada a ver um com o outro. Não é um nome parecido, né? Mas eu tenho uma irmã mais velha, com 10 anos a mais, que é a Branca Helena, e aí eu tenho uma irmã com 20 minutos a mais. Então, ou seja, eu sou caçula por 20 minutos. Não adianta nada ser caçula por 20 minutos. E a gente sempre... Era uma companhia, né? A gente brincava, a gente inventava histórias juntos também. Eu, quando eu ia no judô, eu fiz judô com o meu pai, eu ia lá para o Santana, na Rua Darzan, e eu ficava sozinho. Tinha uma hora dos alunos, né? E depois tinha duas horas para os adultos. Todas as crianças iam embora, e eu ficava lá sozinho. Então, eu acabei, aos três anos de idade, eu aprendi a ler sozinho. Comecei trabalhando, brincando com... Palavra Cruzada, o tempo que eu ficava lá, eu começava, comecei a procurar Palavra Cruzada, caça-palavras, ver isso e a parte cognitiva, e comecei a aprender, né? Então, sempre, claro, tem uma competição muito grande da minha irmã comigo. A gente sempre foi muito... Agora que a gente está mais maduro, que a gente está tendo um momento de poder se redescobrir tudo. A Carolina, ela acabou... Nós somos completamente dispares, né? As carreiras, né? A Carolina, ela é doutora em biologia, ela é especialista em quirópteros e morcegos, né? Que quiro é mão, quiteros são átomos. Por isso que, na verdade, morcegos são duas mãos grandes, né? Se você ver o esqueleto do morcego. E ela faz um trabalho muito importante também agora, na frente da... Na linha de frente da pandemia, fazendo a... Desenvolvendo os testes para a checagem do Covid, né? Eu tenho orgulho... Eu tenho, inclusive, matéria sobre isso com morcegos próximos aqui, né? Que a gente tem aqui no Rio. Muito verde, muita área com morcegos. Eu vi uma matéria falando disso. No Rio, acho que é a maior... É muito engraçado isso. Ela vai fazendo os lugares, ela vai fazendo as pesquisas, né? Ela acampa, às vezes, também, para fazer toda essa parte de impacto ambiental, quando vai fazer alguma construção, tudo. E ela acabou indo num lugar e o rapaz falou... Ah, você gosta de morcego mesmo? Gosta de morcego? Vem cá, que eu tenho um lugar legal. Era uma caverna. Ela descobriu a caverna com a maior incidência de morcegos hematófagos do... Nossa, onde? Onde? Eu não lembro esse lugar, mas é... Só que até fiz uma entrevista com a Discovery Channel também. Que trabalho bacana! Como é que era essa competição? Conta aí. Minha família é espanhola com alemão, índio também, negro, tudo misturado, né? Nós somos uma coqueteleira mesmo do Brasil, mas a gente não tem os italianos. Não quer dizer nada, né? Para se falar lá em casa, inclusive quando eu volto agora é engraçadíssimo, porque somos ruidosos. Mas quando eu era pequeno era uma coisa de disputar mesmo. Mas isso só serviu para que a gente fosse buscar. Buscar o conhecimento. Eu tive uma coisa que me ajudou muito. Era uma casa... É ainda a mesma casa dos meus pais lá de Barulhos. E a gente nasceu no hospital da aeronáutica, meu pai da aeronáutica. E aí meu pai fez um quarto separado de casa para mim. Porque eu estava no quarto com as minhas duas irmãs até os nove anos, né? Então, ele era uma... E superlúdico, porque era uma escada Santos Dumont, que tem aquela coisa do Santos Dumont tecido. Sim, sim. Que ele está falando, gente, daquela escada. Você bota um pé. Cada degrau é um pezinho. Quem já foi lá na casa de Santos Dumont, em Petrópolis, está... E eu imagino que eu sou canhoto, eu ia à revelia. Não, eu não vou pisar nesse primeiro degrau aqui, porque eu desço. Você acha que agora, quando eu vou lá, você acha que eu nem preciso. Eu faço, eu piso no degrau certo que meu pai fez para mim mesmo. E é um alçapão. Então, eu acabei assistindo, vendo, lendo bastante, vendo muitos filmes que não eram para eu estar assistindo na época que eu era para estar vendo. Existe classificação indicativa, tem um porquê. Você assistia Sam Pequim Pá com 10 anos é meio estranho. Sim, sim. Imagina, tudo acabou me irradiando para coisas muito, que eram muito pesadas, mas também me ajudou a entender que, desde o começo, eu já via que, não, isso aí é uma história sendo interpretada, até para conseguir assistir ou suportar um filme de terror. Não, isso não existe. Isso é só... Eu lembro quando eu assisti O Iluminado sozinho. Nossa. Eu parei o videocassete. Sim, pessoas tinham o videocassete naquela época. Era o máximo de tecnologia. Nunca ouvi falar, viu? Nunca ouvi falar desse negócio. É bobeira, por favor. Eu caí na bobeira de pausar quando apareciam as duas meninas e fui olhar perto. Nossa, quando eu fiz isso, te juro, só para deitar de volta para a cama, o ambiente do quarto virou outro. Ou seja, você vê o trabalho do Kubrick. E você falou um negócio que me chamou a atenção, tanto em relação à sua irmã, quanto em relação ao que você, olhando para trás, você fala assim, poxa, porque naquela época eu não via isso. Naquela época, clareou muita coisa para você. E eu te pergunto que nem todo mundo tem essa... Ou para, às vezes, para avaliar isso. Ah, porque naquela época eu não era assim. E o quanto eu cresci, as coisas que eu conquistei. Você mudou muito a tua visão de mundo com o decorrer dos anos, a idade chegando? Eu te juro que a maior mudança que eu tive foi justamente agora, mesmo na pandemia. Porque eu estava vindo de uma inércia, de vários trabalhos, mas também de desilusões amorosas. Eu me auto-sabotando, eu incorrendo em erros, caindo em armadilhas para mim mesmo. Fiquei muitas vezes revoltado com a vida, de achar que fui injustiçado, que comecei a trabalhar lá no Sérgio Júnior, por que eu não continuei? Só que depois eu olhei para trás, eu conheci uma... Eu reencontrei uma pessoa muito importante, e essa pessoa me fez olhar para trás e dizer, mas dê os trabalhos que você fez. Aí eu comecei, meu Deus, eu fiz coisas icônicas, eu fiz coisas interessantíssimas, fiz coisas que abriram espaço. Eu tive... Mesmo o cinema, que foi uma coisa que demorou para mim, eu sou formado pela Escola de Aérea Dramática da USP, né? Eu larguei, terminei, eu estava no terceiro colegial de mecânica, ou seja, um programa sobre educação, eu não larguei, é que não era para eu fazer aquilo. Eu não gostava realmente. Então, eu saí do terceiro colegial na Escola Técnica Federal de Mecânica, eu ia ser engenheiro, e fui procurar oficinas de teatro de graças, gratuitas, eu nunca paguei para estudar. E terminei o terceiro colegial em Guarulhos, e aí eu já estava fazendo as oficinas, e aí eu pleiteei uma vaga na Escola de Aérea Dramática da USP, e na segunda vez que eu prestei, eu consegui passar, tive professores maravilhosos, já nos deixaram, o Jacob Riedel, tem o Damasceno, que está vivo entre nós ainda. Sim, Alexandre. Tanta gente bacana, a Silvana Garcia, a Yo-Yo, a Yolanda Madeira, a Milene Pacheco, fui uma das últimas turmas, fui a última turma a ter aula de voz com a Milene Pacheco, que deu aula de voz para o Francisco Pouco. Quer dizer, você, no meio da pandemia, você encontrou uma pessoa e você conseguiu olhar para trás e ver, por exemplo, quando você fez essa mudança que você está contando para a gente aqui, a coragem que você teve para fazer essa mudança, essas coisas, eu estou falando assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque é, né, a gente, quando está mal, você olha para o passado e fala, caramba, mas naquela coisa, parece que nem foi você que fez, eu não sei se você já passou por isso, você está às vezes tão desacreditado, você fala assim, caramba, o garoto meu que foi contra um pai que era militar para poder correr atrás, está falando para você agora, para vocês todos que estão assistindo, isso me volta, assim, caramba, uau, what balls que esse garoto tinha, para ele, não, eu quero, é isso que eu gosto, eu gosto de interpretação, eu quero estudar nisso, o senhor não vai ter que pagar nada para mim, eu só preciso da condução para ir. e aí eu consegui, quando eu estava no final da EAD, eu acabei passando para fazer uma participação no Sandy e Junior, no seriado da Globo, não sabia do que se tratava, sabia quem eram eles, não sabia que era um programa, não sabia que era o Carlos Manga, que era o diretor de núcleo, e eu cheguei para fazer dois domingos, e o nome era para ser Osvaldo, eu falei, Osvaldo, mas o cara é o roqueiro, o chato, falei, não me chama de Osvaldo, me chama de Cleo Osvaldo, a Maria Carla Barbosa deixou, eu peguei muita gente de Nordeste e Norte, mas também, no país inteiro tem essas combinações de nome de pai com mãe, eu tenho um primo meu que se chama Jomir, só é normal para mim. Ah, eu já ouvi muito o nome assim, nossa senhora. É completamente normal Jomir, claro Jomir, não, nunca ninguém ouviu esse nome, então, por causa dessa brincadeira, inclusive o Júnior uma vez me chamou de Cleo Osvaldo em cena, eu falei, gostou, Durval, agora Cleo Osvaldo, você foi na hora que você estava gravando que você falou isso? Eu pedi para o Blota, o Blota, filho, que fazia o professor Camilo, ele pediu, Silvestrini, o Igor perguntou se eu poderia chamar ele ao invés de Osvaldo, chamar ele de Cleo Osvaldo, aí virou uma, a brincadeira do personagem, aí eu coloquei o negócio de chamar eles, como eles são, eles eram para mim que eu sou roqueiro, aí eu chamava eles de galerinha mais ou menos, aí virou um bordão, tem gente que fala, até hoje, que chega para mim e fala, é gostoso. Igor, você falou que a pandemia te trouxe muitas coisas, um momento de reflexão profundo, durante a pandemia você recorreu a algumas coisas que você tinha ouvido quando você foi revisitar o passado, algumas lições de vida que você falou assim, caramba, eu usei isso, caramba, eu não usei isso, e agora eu vou usar. Eu já tive muitas oportunidades de ter feito terapia, inclusive fiz com um doutor maravilhoso lá do Rio de Janeiro, que é o Paulo Próspero, que inclusive no começo eu estava sem trabalho, eu estava fazendo poesia, e eu pagava com os poemas as minhas sessões, que era um jeito de pensar, que eu comecei, quando eu tive um relacionamento com uma francesa, que era a Nathalie, fiquei 12 anos com ela, mas quando eu conheci ela eu comecei a escrever, desbloqueou uma coisa, só que aí eu sempre tinha muita raiva de não ter conseguido as coisas que eu achava que deveria ter conseguido, só que quando agora, na pandemia, que eu reencontrei essa pessoa, eu simplesmente me fez olhar para trás, e falei, nossa, olha as coisas boas que você fez, você só tem que tomar conta e começar a gostar de você, e eu comecei a gostar de mim agora, nessa pandemia, eu comecei a me cuidar, eu estou fazendo terapia já há quase um ano, e também psiquiatria, tomei uma coisa para equilibrar, estou cortando, agora o mais importante é que eu tinha uma coisa muito, de me doar tanto para fazer, de ter tanto tesão no trabalho, gostar tanto, que eu acabava me misturando, pegando a energia, a carga da personagem, e eu acabei, eu tive um presente, que demorou 10 anos para eu poder fazer um filme, mas aí o primeiro filme que eu faço é uma história de amor lindíssima, que é uma história de amor entre uma travesti e uma lésbica, chamado Elvis e Madonna, que é do Marcelo Lafitte, que já nos deixou, o diretor, e é um filme lindo com a Simone Spoladori, a gente ganhou vários prêmios, eu recebi o reconhecimento da Astra Hill, de melhor ator da Associação das Travesti do Rio de Janeiro, e era uma coisa muito bonita essa história, mas depois eu acabei separando, e fui fazer um filme com o Luiz Rosenberg e o Filho, que também nos deixou, que era um filme muito pesado, nós vencemos seis prêmios no Festival de Pernambuco em 2018, chamamos Os Príncipes, mas é um filme super misógino, machista, feminicida, mas contra isso, mas só que os personagens principais, é Os Príncipes, só que é uma coisa, isso foi me entranhando de um jeito muito ruim, e aí quando... Essa questão do que entranhou e dessa mistura que houve, isso acabou prejudicando as suas relações pessoais? Sim, com certeza, mesmo agora, quando eu estava com tudo certo, fazendo Gênesis, o personagem é tão pesado também, e eu tentei, eu já me procuro, já com ferramentas para utilizar, mas mesmo assim eu escorreguei várias vezes, eu fui negligente com a pessoa com quem eu estava, mas aí o que acontece? É tão bonito o jeito que aconteceu, porque entre o Gênesis e o Reis, eu fui fazer o Nietzsche no cinema, eu fui fazer o Martelo e a Coroa, e aí eu tenho que ficar ouvindo eu falar, isso, aproveite, aproveite a vida, com tudo que antes que a Terra se aproveite de você, olha para o abismo, o abismo vai olhar de volta. eu vivi a minha vida muito, Nietzsche e minha na mente, e eu fui muito sem medida, e eu já estou numa idade, já venho as coisas, e agora eu estou vendo que nessa mudança de postura que eu estou tendo, e mesmo assim, ainda às vezes sujeito a escorregões, porque é uma coisa diária que você tem que ter que cuidar do contigo, você tem que tomar conta de você para poder tomar conta de quem está em volta também. Exatamente, agora é curioso, eu não sei. Depois ajuda o amiguinho no avião. Sim, sim. E outra coisa, não deveria ser oxigênio, deveria ser ou gás carbônico para já desmaiar, ou um gás hilariante, que pelo menos o pessoal ia embora vindo e se divertindo. Horrível isso. Agora, eu não sei como é que foi com você, porque a gente escuta frases prontas desde sempre, só que existe um momento em que aquela frase você consegue compreender cada palavra, cada sílaba, porque, sei lá, eu acho que você está no momento de entender aquilo por conta de alguma situação, algum problema que você está passando, não sei, alguma realização também, mas para mim funciona muito assim. Sabe, Caia, tem um momento que eu falo, caramba, é isso mesmo, como você falou a questão da máscara, é um exemplo clássico, ou seja, a criança não vai conseguir sobreviver se não tiver alguém para cuidar dela, você que pode cuidar dela, então você precisa sobreviver primeiro para ajudá-la. Aquela história, você falando em Gênesis, cuidar do próximo, amar o próximo como você gostaria, como você deveria amar você, então ama você primeiro. Então tem essa coisa de se gostar, de se preservar, eu acho que a vida traz isso, eu também sou uma, vamos dizer, eu também me coloquei nesse lugar de descobrir depois que eu poderia cuidar de mim, e eu acho muito importante a gente entender que a gente precisa, por exemplo, hoje eu tenho gastrite, crises de gastrite, que eu não precisava ter se eu tivesse cuidado de mim, se eu não tivesse me importado em fazer matéria, 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 sem comer, então acho que você está trazendo uma lição aqui muito importante. Porque é muito triste para mim, eu estou no melhor momento realmente da minha vida, mas com uma tristeza de ter decepcionado a pessoa que eu amo, e eu sei que agora eu tenho que cuidar de mim para tentar recuperar isso. E no Gênesis foi muito difícil porque já estava tudo certo, só que era tão pesado que até essa coisa que eu fiquei brincando do bordão, do galerinha mais ou menos, acabou caindo no meu colo, no Gênesis, meus irmãos. Mas são eu mais nove querendo jogar o cara no poço, querendo vender ele, vou ficar chamando o nome de todo mundo? Meus irmãos! Só que para me proteger também, eu criei uma coisa lá nos bastidores da Record que é minhas irmãs da maquiagem, meus irmãos da técnica, meus irmãos, 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 só criar um ambiente. O que aconteceu é que aí eu fui fazer o Nietzsche e foi muito sofrido para mim pelo momento de luto, de relacionamento, de saber que eu decepcionei alguém e saber que eu decepcionei a pessoa me decepciona comigo. E foi ser irradiado pela aquela virulência também dos pensamentos do começo do Nietzsche, ele nesse embate com o Dom Pedro, que é feito magistralmente pelo Werner Schumann, tive essa oportunidade e ainda foi meu consultor teutônico, porque o Werner Schunemann, agora imagina, se fazer um... Caramba, eu tenho que olhar para escrever Nietzsche e para escrever Schumann. Como é que está isso na tua cabeça, Igor? Você falou assim para mim. Poxa, eu... É só para dar um... Eu só fiz uma digressão de só falar bem deles, porque foi muito pesado fazer esse filme, mas aí quando eu vim fazer o Reis, é justamente o presente de fazer um personagem que está bem, que é bom, que é alegre, só que aí vai derrocando, só que ele vai derrocando e vai indo para o lado mais fácil do self-pitch, do auto... de se auto... de ficar se vitimizando, ficar com raiva. E aí eu falei, nossa, olha só, tudo que eu estou passando agora eu tenho que fazer uma coisa que está me machucando, mas que vai me servir agora de um contra-exemplo e uma mudança de paradigma para mim. E eu sei que isso, o jeito como eu também me doei, mas soube me dividir, não me misturar, me emprestar para a personagem, mas não me afetar, ao contrário, eu me afetei no contra-exemplo dele para eu poder saber que eu posso fazer as coisas certas. Como ele falou, posso ter demorado para acordar? Uau, mas acordei. Mesmo se fosse aos 70, pô, acordei! Bom que acordei. Claro, nunca é tarde para acordar, gente, porque acordar é uma coisa tão... E você vai dizer, ai, ela é super acordada. Não, não sou super acordada, mas o que a gente acorda é tão bom quando a gente acorda para algum ritmo, para algum ponto da sua vida, que, nossa senhora... Correndo, me culpando e me cobrando de um jeito e ficou um jeito, num momento que era só a realização, era só o trabalho. E isso eu sei, sem ser cabotino, que eu faço bem porque eu gosto, eu me dedico, tudo. Só que aí eu só estava vivendo ação. Eu não estava vivendo... vivendo o que é o importante, que são as relações, como você se movimenta. E é muito triste, mas parece até... Como eu entendo muitas coisas com o cinema, desde pequeno, é como se fosse aquela parte do filme, meu Deus do céu, agora ele percebeu a merda que ele fez, agora ele vai ter que ser mais forte para conseguir suplantar, para ter direito àquela redenção. Mas é... como eu falei, você tem que fazer para você. Por mais que, claro, eu estou querendo fazer tudo de melhor e mostrar, eu tenho que mostrar com atitudes para a pessoa que eu amo, só que eu tenho que gostar de mim, eu tenho que estar bem comigo para poder fazer isso. E quando eu vi essa movimentação, eu criei um ambiente divertido lá com as pessoas e foi muito engraçado que o pessoal dessa temporada, agora, da primeira temporada, que às vezes não estava no Gênesis ou não estava na mesma fase que eu, passa pessoas da água assim, meus irmãos! As pessoas começam a chamar de meus irmãos. Então, ficou uma coisa que me fez me sentir um... Tipo, fui bem recebido, fui bem recebido, consegui ver profissionais carinhosos, consegui fazer amizades e contar uma história muito bacana. E sem contar que tem ainda a situação da Arca da Aliança, ainda que vai ter uma coisa épica. O nome do personagem é o Hude. Eu brinco que eu fiz várias cenas holly e hudeianas nesse negócio. E você fala, por exemplo, você deu uma grande lição de vida aqui, como você pegou uma coisa, o ditado, você pegou um limão e fez uma limonada, uma situação ruim, que houve uma confusão ali e que você sabe que você não é o único que está nisso, que vários atores e atrizes já passaram por isso. Eu lembro, quando eu estudei teatro, falava algo que me... Eu não lembro quantas vezes, mas que me impactou, foi saber, por exemplo, Procópio Ferreira, foi internado por se confundir com o personagem. Então, já houve casos até de internação por conta disso. E você conseguiu pegar uma grande lição de vida, que foi, não, peraí, não vou ficar me vitimizando, não vou ficar aqui, ai, que ruim, ai, que não sei o quê, tomo chicote, 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 sem sair do lugar. Você foi lá e fez diferente. Boca de lixeira, eu fiquei de rebelde por não sei quantos anos, décadas de rebelde, sendo que não, tá tudo certo, tá aqui dentro, é só você saber se movimentar e jogar coisas boas, porque já tem tanta bizarrice acontecendo. Imagina, estamos em guerra, coisas absurdas, pessoas falando absurdos, sabe, quando eu fiz o filme do Rosenberg, a gente parecia duas pessoas de extrema direita que saíram pra se divertir, pra fazer um montão de coisa horrível, é objeto, mas só que o filme mostra pra, ei, ó, tá acontecendo. Exato, a proposta do filme é exatamente essa, pelo que você tá falando. Você falou uma coisa que eu achei muito importante, você falou reaproximação. E a gente sabe que muita gente na pandemia voltou a falar com pessoas que não falavam há um tempo, mesmo depois da pandemia, a importância que isso teve, esse lado, pelo menos esse lado, de fazer a gente refletir. Nesse sentido que eu quero dizer que tem muita gente que já passou pelo que você tá passando ou está junto contigo. E aí, como é que isso tá batendo pra você? Quando você pensa nessa reaproximação, quando a gente erra com alguém, como é que é isso na sua cabeça hoje? Quando se sente que você errou com alguém, eu gravo até um, também um podcast e falo a respeito disso, pode, não pode, pedir perdão, pode. E aí, nesse sentido, como é que você tá trabalhando isso? Eu tô trabalhando um dia por vez, um dia por vez, me cuidando, tentando, porque tem o meu tempo, mas também tem o tempo da pessoa, eu não posso exigir nada, eu sei o que eu causei, eu sei como a pessoa tá triste comigo e eu tô triste com o que eu causei. Só que, no meio disso, tem tanta coisa boa, e eu falei muito com a minha terapeuta que eu não posso colocar também a pessoa, essa relação, como fosse a única perna de uma mesa, senão, acabamos o tempo inteiro, e eu consegui, nesse tempo todo, agora, imagina, até por conta dessa pessoa, insistiu pra eu ligar pro meu pai no universitário dele, que já era o sexto ano que ele não tava falando comigo, e voltei a falar com meu pai também no ano passado. Então, eu tive um presente imenso, assim, eu tô com com a minha estrutura familiar certa, aquele famoso agora só falta você, mas eu sei que eu tenho que esperar, porque a história, pra mim, ela não é uma coisa, não é um namorico, não é uma coisa, foi uma coisa que é quântica pra mim. E eu quero expor a pessoa também, porque ela é uma das pessoas mais importantes pra mim, e que realmente me deu as ferramentas, e mesmo me dando as ferramentas, eu ainda não tava pronto pra receber, eu ainda não tava sabendo lidar com a alegria de ter reencontrado, eu tava ainda não achando que eu merecia estar passando por aquilo. E agora, com esse tempo da pandemia toda, de ter voltado a falar com a minha família, e mesmo agora estando separado dela, eu tô, na verdade, isso é que me fez agora trabalhando, fazendo esse trabalho, depois do Nietzsche, ainda triste, ter um novo trabalho, me ajudou a fazer o trabalho, me ajudou a ser mais firme agora, escorreguei durante esses cinco meses, mas agora eu voltei pra cá, tô super bem, imagina, agora vai ser a coletiva de imprensa, vai ter a estreia, tem filmes meus pra estrear, eu vou poder ajudar na edição do filme do Bruno de Souza, do Nietzsche, ele me convidou pra ir junto. A gente acompanha trabalho de edição também, dá um up, Dá uma... Porque a gente vai contar isso junto, porque a gente criou... O menino é um gênero, ele construiu o vagão que a gente usa e na parte de cima ele pintou um detalhe da criação de Adão. Tava eu pro Pérmico assim, tem um negócio do tecido, o menino fez sozinho, caramba! Tem cada artista, né, Igor? Você falou, agora a gente tá no finalzinho do programa e eu queria te perguntar, eu tô aqui, mergulhada na tua história, mergulhando na tua história e você fala também de situações de separação, né, de estar longe, de não manter contato com a família, nessa situação específica e você falou, poxa, a gente tem que dar um tempo pra pessoa também digerir, né, como se fala poeira sentar, sabe, dá uma... Você acha que agora, diante de tudo que você viveu, você acha que separações são necessárias às vezes e que elas não significam um final? O que você acha de separação? E aí não tô falando só homem-mulher, enfim, relógio humano... Muito isso, mas se não tá sendo certo, se não tá sendo bom pros dois, se tá causando, tem que sim. E, realmente, eu tô conseguindo enxergar um montão de coisa que eu fiz de errado por ter ficado separado agora e por estar ainda. E só que agora eu tô com uma rede de apoio muito grande, tô muito focado no... Eu consegui entregar um trabalho de qualidade nessa série do Reis, eles deram um presente mesmo pro personagem, ele não é bíblico, mas ele foi colocado na história com uma função bem interessante, né? E... É esperar, né? Ai, meu Deus do céu. Posso ler o que eu escrevi? Claro, por favor, já ia esquecendo. Você falou da poeira, você falou uma frase que tem aqui. Então, eu fiz em relação ao término desse ciclo que eu fechei. Fechei o trabalho com a resposta do carinho que espalho e que espelha minha alma, meu corpo e minha mente, que agora se mostram, se demonstram totalmente diferentes, sem mais monstro, sem mais sobra, sem mais sombra, sem mais dúvidas, com a certeza plena adquirir alçar voos ainda mais altos e significativos, me mantendo ativo em constante atenção para o que é bom, para o que edifica, e tendo um eficiente teflon para o que me faz mal e que causa mal também aos que estão à minha volta. A revolta não é por cima, ela cessa de existir. A calma me invade como a primavera desfazendo o inverno. Meu amor por você é eterno, não é sazonal, não é coisa de criança mesmo tendo começado na minha infância, agora maduro, esse amor é um sentimento que perduro, que irei sempre cultivar, e mesmo que no presente ele esteja desligado, eu nunca perderei a conexão, pois meu coração enxerga o futuro, todas as mudanças e atitudes boas que agora me tiram do escuro e fazem buscar a luz. E pelo meu amor, farei por você, eu nunca farei corpo mole de relógios de dali, pois daqui sei que esperar o tempo certo é necessário para as feridas cicatrizarem, a poeira baixar, os corações se acalmarem, e isso só irá nos deixar mais fortes. E com fé em Deus e uma pitada de sorte, eu poderei te ver sorrindo, cantando, atuando e feliz até a nossa passagem, que será apenas mais um começo para uma viagem linda e bonita dessa, os átomos fundidos, coesos, amantes pela eternidade, com o meu amor, Adriana Lessa. Falei sim, e foi rápido, tá tudo certo, assim que é. Olha o Educação fazendo história, Igor. Que lindo, Igor. Poxa, parabéns, que coisa linda. Tem que ler. Se ainda não leu, não enviou, deixo aqui registrado para a galera que está acompanhando a gente, a minha torcida para que você faça isso no momento que você achar que é bacana, mas que vai ser lindo, vai ser espetacular. Nossa, muito legal. A gente está no finalzinho do programa, mesmo que a gente já estourou o tempo, e eu queria que você deixasse para quem está te ouvindo alguma lição de vida, alguma coisa que você aprendeu, que você acha que todo mundo, que gostaria de dividir com as pessoas para elas refletirem, mesmo que não seja o momento delas ouvirem, mas para deixar lá, na cabecinha delas. Olha, eu gosto muito disso. O maior presente é estar presente no presente. É isso aí. Esse programa foi feito para mim também, viu? Igor, muito obrigada. Prazer falar com você. Obrigada pela sua generosidade de você falar da sua vida, de questões que eu sei que para você são tão caras, eu dividi aqui com o público da educação. Muito obrigada mesmo, é um prazer te conhecer. Volte para falar de outras personagens, sejam elas como forem, a educação está de braços abertos. Obrigado, obrigado pelo carinho, viu? Um abraço para todos. Beijo, até a próxima. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem mais, às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá.